Alô amigos, boa noite, bom dia, ou boa tarde, vou mostrar aqui pessoal, estou no trabalho à noite aqui agora, quase falta 15 para meia-noite e eu vou tentar fazer um vídeo aqui pessoal filmando a lua, que ela está muito linda, eu vou ver se eu consigo pegar ela aqui, aqui é o muro, o muro aqui de visão, eu vou subir aqui tentar, está pegando uma estrela, está vendo pessoal, aí eu vou para o lado da lua, olha gente, a lua está no meio do céu, olha só que coisa mais linda pessoal, olha os reflexos que ela solta ali, o engraçado gente, aqui não tem estrela junto com ela, mas aparece aqui do lado, está vendo, aparece assim tipo o formato de uma estrelinha que fica ali por volta dela ali, mas de acordo que você mexe com a câmera aqui, com o celular, ela muda, olha o reflexo que a lua está dando gente, essa lua está maravilhosa, como está linda, o resto do céu está tudo escuro pessoal, eu vou tentar puxar aqui através do zoom, já que eu não posso ir até a lua, a lua vem até mim, oh até a mim, oh show, show de bola gente, olha só a risca, caramba que imagem linda gente, eu vou puxar mais, caraca velho, olha só gente, que lindo, gente, já que eu não posso ir até a lua, a lua vem até mim, oh que maravilha gente, eu sou o astronauta, nesse momento eu não pude ir até a lua, não pude ir até a lua, mas a lua veio até a mim, pessoal, que lua maravilhosa pessoal, você puxou o zoom, ela vem bem para pertinho, vou afastar um pouco bem devagar, olha só gente, aparece dois reflexos, assim tipo uma roda com dois raios, bem um do lado do outro do outro, lindo, muito lindo eu acho, caramba, vou tentar colocar aquela estrelinha dentro dela lá, é muito maravilhosa a lua, gente, Israel Gil, olha aí Israel Gil, vai para a lua Israel Gil, Tamires Lopes, pega o pé de pano e vai para a lua Tamires Lopes, Paulo Assar, olha aí Paulo Assar, olha aí Paulo Assar, para você a lua aí, oh, eita Paulo Assar, vou distanciar a lua de você, para você não alcançar ela, agora ela ficou longe pessoal, caramba, muito lindo, nunca tinha pegado o reflexo da lua, olha só, nunca tinha feito um vídeo com a lua dessa forma, nossa, puxou toda gente, tá muito linda a lua, olha aí Antoniel, você que fica aí na live aí da Paulo Assar, ela, perturbando ela, dizendo que ela é cobra de todo jeito, misericórdia, Rosângela, olha Rosângela, Elisângela, olha Elisângela, pessoal muito linda, não é gente? Osmar, blog da Leia, Fabis Bolos, olha aí Fabis Bolos, faz um bolo aí, faz um bolo aí assim, tipo a lua, lindo de jeito, ai, tô tremendo pessoal, que eu tô segurando, pra cima, ela tá no meio do céu, aí Fabis Bolos, faz um bolo aí de jeito aí ó, com a imagem da lua, a lua, quero ver hein, lindo demais, maravilhoso, se eu seguro com a mão só treme gente, a imagem, show de bola pessoal, vou encerrar o vídeo aqui tá bom pessoal, esse vídeo vai lá pro canal Lote da Benção, gente, um abraço pessoal, amigos, fiquem todos com Deus, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço,